Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. Pessoal, acabou de sair mais um código hoje sim, dois em um dia, como assim, Gendresinha? Acabou de sair mais um, e a gente já vai aproveitar logo hoje pra falar sobre também um outro cheat que foi melhorado mais ainda, ficou curioso? Então bora que o vídeo hoje tá muito bom, bora lá. Pessoal, primeiramente, a ideia de ir pro foco principal do vídeo, só queria deixar avisado que eu vou estar participando de um podcast no dia 29, no caso o Pod Mais Um Cast, eu fico convidado pra participar lá, então pra quem quiser pegar, conhecer um pouco mais, quem for fã do canal e quiser conhecer um pouco mais de mim, eu vou estar participando no dia 29 e a estreia já tá lá, tá? Então pra quem quiser pegar e acessar, iria deixar seu comentário, lembra que vai estar no comentário fixado esse vídeo, ok? E bora, partiu adiantar vídeo pra que naquele dia tenha uma porrada de vídeo, tanto que no canal principal, tanto no secundário. Outra coisa também, óbvia, né, antes de começar a falar um pouco e mostrar o código pra vocês, eu peço, por favor, deixa o seu like no vídeo, compartilha pra geral, porque como sempre, sempre que sai código, sempre tem um período curto de duração, então eu sempre tento trazer o mais rápido possível pra vocês, pra você utilizar na conta primária, secundária, terceirária, onde você quiser utilizar, você vai utilizar esse código e aproveitar, ok? Então lembra, dá like, compartilha, comenta, alguma coisa, sei lá, não sei o que comentar, comenta a hashtag GG, te ajuda pra caramba, eu vou lembrar de dar o máximo de coração possível, quando eu tiver um tempinho, a gente já passa aqui pra dar uns corações, ok? E já lembra, pessoal, obviamente, se inscreve se for novo, espero que curta o conteúdo do canal, ativa o sininho, muito obrigado, e bora passar pra vocês aqui logo o código novo. Pra quem não tá ciente, pessoal, o código, ele foi postado, no caso, agora, às 9 horas, quase 2, no caso, quase 10 horas, tá? Então é esse código bem aqui, tá? Utiliza ele aí, shutdown number 2, no caso, shutdown número 2, acho que seria essa a tradução, Utiliza aí, pessoal, ele vai tá dando pra gente 35 clãs spin, 15 demo art spin e 1 daily spin, tá? No caso, 1 spin diário, tá? Pra gente da hora, legal, eu não lembro se dá pra acumular, mas fica aí, eu acho que dá pra acumular sim, tá? Mas fica aí mais, no caso, daily spin pra vocês, esse foi o código de hoje, mais um, no caso, já teve o primeiro, que foi mais cedo, e o segundo, que é esse aqui, tá? E só falar um pouco do anti-cheat, antes de acabar o vídeo, pessoal, só deixando claro que eles, no caso, avisaram pra gente que esse, possivelmente, vai ser o último desligamento de servidor relacionado ao anti-cheat, tá? Que eles tão melhorando a cada, mano, a cada dia tá melhorando, tá? E aí, deixaram avisado que uma onda de desbanimento geral foi feita, então, pra você que tinha sido banido, entre na sua conta, possivelmente você foi desbanido, tá? E outra coisa, eles avisaram também pra gente, pessoal, que vai diminuir o número de vezes que os servidores vão ser desligados, então, possivelmente, os servidores privados vão tá funcionando melhor, não vão tá sempre resetando esse tipo de coisa, que, se não me engano, é relacionado a isso, os resets de servidor privado, ok? Mas é isso, muito obrigado, pessoal, valeu mesmo, curtam aí a noite, espero que tenham curtido o código, espero que você tenha curtido o canal, mas é isso, tamo junto e até amanhã, pessoal, fui! Transcrição e Legendas por Quintal